Olá a todos malta, estamos aqui em Leiria, ao pé do estádio, e onde é que a gente vai? Vamos fazer uma tour, mano, tenho as calças a caírem, vamos fazer uma tour aqui no estádio municipal de Leiria, ou mais conhecido por estádio, Dr. Magalhães, pessoa, penso que seja assim, Rick Silvia MoveMind, vem comigo, não é óbvio, e temos ali a malta à frente, e nós vamos, como eu vos disse, vamos conhecer os camarotes, vamos até o ralvado, vou-vos trazer o jogo, ai que estou bem ansioso para o jogo malta, porquê, porque hoje é Benfica Sporting, apesar do meu Porto não estar cá, espero que seja um grande jogo, um grande fair play, as duas equipas de Lisboa, vocês sabem que eu sou de Lisboa, e digo sempre, porque isto é o melhor derby que Portugal quiserem, ai é lindo, lindo, estamos a entrar agora para a Final Four, vamos ver malta. Malta, estamos aqui dentro do estádio, estacionamento, aqui vai ficar o autocarro do Benfica, aqui fica o autocarro do Sporting, e depois os jogadores vêm, olha está, olha o carrinho, opa, como assim? Então, os jogadores vêm por aqui, as carrinhas ficam aqui nesta zona, eles vêm aqui por esta, para este passadiço, e vêm por aqui, está mais malta a chegar, malta que nunca mais a calma. Isto é o caminho dos jogadores, eles a pensarem que, olha, temos aqui os jogadores do Sporting, olha o Pedro, aqui o Gonçalinho, temos a bola, a bola aqui, esta é a bola, e temos aqui este streamer, olá, também és um penetra, também és, podes entrar aí, Rico, tu? Não sei se vocês me ouvem, esta é a entrada dos jogadores, Jesus! E acho que este é o balneário do Benfica, e é o balneário dos olhos! Temos aqui a zona onde tem as bolas e isso para treinarem, aqui os símbolos, os adeptos, temos aqui a parte do Benfica, é o balneário deles! E este penetras aqui? Continuas aqui, pá, tu não és outra equipa! Oh, deixa eu vir em paz, pá! A ti é que estás aqui para ser, tu? Ok! Vim chamar o Grimaldi e o Rafa para jogar-me, Scott! O Rafa não está aqui, pai, tu? Não, não está! Mas pronto, olha, estamos aí, malta todos! Malta, estamos aqui no balneário do Sporting, nice, todos aqui aprontados, chuteiras, camisola, tudo! Bom, está aí a treinar, o grande Paulinho! Aqui é a zona da Flash Interview, como vocês podem ver, tudo aqui preparadinho, o jogadorinho vai para ali, fica a falar aqui para os jornalistas, aliás amo o da Flash, que é a Sport TV e vamos entrar aqui para o Rélevado! Está boa da agenda, como vocês podem ver, mas é sempre engraçado! Fecha-taça com cor! Agora! Olha, malta! Já aqui é um galvado! Não podemos passar a linha! Lindo, lindo, chave, lindo! Nós estamos aqui para comer e beber, é o que eu estou a dizer! Olha, nós estamos aqui para comer e beber e ver os nossos amigos a jogar à bola! É isto! É muito isto! É melhor que isto! Não, não, não! Era cá está o Porto! Era está cá o Porto! Agora temos que trovar aqui o seu Nuno! Olha o seu Nuno! Como está? Tudo bem? Aqui no Nuno Luz! E malta! Isto está dentro aqui! A porem as fotos! Olha! Olha eles a porem as fotos! Não digo nada! Silvia, Rick! Está tudo bem? Silvia, Rick! Está tudo bem? Olha eles! Tchau! 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 Prontinhos! Ali, pós-jogo, mesmo no centro! A muralha da música do Infica! Tchau! 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 Atenção! Tchau! 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 A garment do Infica! Tchau! A lawnha da música do Infica! E este é um pouquinho só. Deixaram que foi a arte de casa. O carrinho do Sporting está a chegar. O carrinho do Sporting está a encostar na carrinha do Bifi. Olha a linha. O carrinho do Sporting está a chegar. O carrinho do Sporting está a chegar. O carrinho do Sporting está a chegar. Eu não acredito. É que ela é batida nisso. Meu cantinho, então. Oh, meu Deus. Vocês têm a visão. Neste momento temos guerra de barulho. Neste mercado. Vem aqui em queixas agora. O Sporting está a chegar. Que peça. Olhem só. E do outro lado temos o Sporting está a chegar. Entretanto as bancadas aqui continuam em pé. Que festa incrível. Olhem só. Olhem só. Foguetes. Vamos acalmar-nos. O jogo ainda não começou. Vamos erradificar o explicativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Para 1965. Ok. Tá mas abríquola. Yorsido könnteis faturado. Epa! 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 Oh, meu Deus! Epa! Bem fica esse forte, enfim! Cá aí os meninos! Oh my God! Há qualquer coisa a acontecer cá em cima! Oh my God! É uma fugice! Incrível! Oh my God! Ah, não creio! Não pode crer! Não pode crer! Uh! Olha cá embaixo! Acabou o arco de um quente tirar, cara? Não, bola! Esta bola tá boa! Uh! Astronauta acabou de chegar do céu! O árbitro está tendo a disputar o jogo, está no campo! Vamos! Olha lá a bola em Leiria! Bora! Quem marcar ganha! Quem marcar ganha! Ei, mas tem que tirar esses fios, não existe! Não! A Quinta te vai dar um dobro dico aí desse lado, vais ver! Hoje tu não acabas o jogo! Olha! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Outra! Ai! Ai meu Deus! Eu venho de azul! Eu venho de azul! Eu venho de azul! Azul e branco! Ai meu Deus! Tudo bem fica! Tudo bem fica! Ai meu Deus! Tudo bem fica! Como assim, gol do Benfica, à sua frente? Ninguém estava à espera! Bernardo! O Benfica, o Benfica! O Benfica! Tu é que és o maior! Malta! Calma! O Benfica! O Benfica! O Benfica! O Benfica! O Benfica! O Benfica! Segunda parte a começar! E a segunda parte vai terminar! 2-1! 2-1! Eu vou fazer 7500 paus da Benfica! Sete mil e quinhentos! Sabes quanto é que eu postei? 2-1 para o Sporting! É? Caraca! Lugo no final! Anda! 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 Eu não disse! 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 Tão maluco! Vamos ter que eu toque, maluco! Veste o Sporting! É forte o minhão! Eu não disse! Agora não! Eu não disse! Eu não disse! Eu não disse! Eu acho que foi disso. E quem saltou? Temos porrada dentro do campo, há confusão. Sai amarelo. Ponto a pé de canto já assinalado para o Sport Lisboa-Binfica. Vai já ser marcado, bala no ar. Vai fazer o cruzamento já dentro do área e vai fazer... Tira! Tira a defensiva. Insiste agora no número 7, o Benfica joga já direito para João Mário. Vai elevando agora aqui o homem, mas não consegue recuperação do Sporting. É contra-ataque. Não é penalti aqui. Tenha um calma, Malta. E Rikio. Vai lá com ele. Olha! Ali! O que foi desta vez? O que é isso? 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 O que é isso?